Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo vamos falar sobre esse escândalo envolvendo a cantora Anitta e o jornalista Léo Dias. Tanto Léo como Anitta vazaram prints de conversas e também áudios, que envolve a separação de José Loreto com a Débora Nascimento e até mesmo a Bruna Marquezine e o Neymar. Vou mostrar todos os vídeos e áudios dessa treta a vocês. Mas antes de continuarmos, peço que deixe o gostei aí no vídeo, pois é muito importante para nos ajudar. Se não for inscrito do canal, se inscreva e ative o sininho das notificações no botãozinho vermelho aí embaixo. Agora sem mais enrolações, vamos às notícias. Na noite de ontem, Anitta se pronunciou sobre esse tal barraco envolvendo ela e Léo Dias. Anitta disse ter sido chantageada por muito tempo pelo jornalista e fez um enorme desabafo. Toda essa polêmica começou quando Léo Dias publicou uma matéria no site UOL, onde dizia que a mãe de Anitta, que até então morava com a cantora, teria se mudado por não concordar com o estilo de vida da filha e que Anitta tinha como religião o candomblé. Anitta então usou seus stories no Instagram para desmentir o Léo Dias e foi aí então que esse barraco todo começou. Anitta publicou o seguinte vídeo. Vejam. Me deixa muito triste quem me conhece, sabe? E por muitos anos da minha vida eu tive esse medo. Desde o dia que eu conheci ele, que muita gente falou que ele descobria um monte de coisa, como descobriu aí que minha mãe foi para o subúrbio e nem eu sabia. Eu vivi muitos anos com esse medo e eu vivi muitos anos achando que se eu não fosse fonte de informações para ele, não só da minha vida, mas também de qualquer coisa que eu soubesse, ele podia acabar com a minha carreira, sabe? Ele podia, sei lá, falar um monte de coisa de mim que pudesse acabar comigo. Tive esse medo. Hoje, graças a Deus, aos 27 anos, eu não tenho mais medo. Eu quero dizer que eu acho que o público, ele sabe quem são as pessoas. Não adianta a gente mentir. Eu não sou dona da razão, a senhora perfeita, né? Eu entendo que todo mundo erra, eu erro pra caramba. Talvez eu nem pense. Após isso, Léo Dias usou seu Instagram e mandou uma indireta dizendo para Anitta que ia revelar todos os podres da cantora. Ainda segundo Léo Dias, foi Anitta que vazou a fofoca de que José Loreto tinha traído a esposa Débora Nascimento com a Marina Rui Barbosa, que na ocasião também era casada. Já na tarde de hoje, Léo Dias divulgou um print de uma conversa com Marina, que dizia o seguinte. Marina, desculpe a hora, mas resolvi te alertar sobre algo que já havia dito a você uma vez. Não acredite na Anitta. Ela quis me desmentir, mas eu amecei contar tudo o que ela fala de você. Eu tenho tudo em áudio, então não faça papel de idiota. Valorize-se. Você é um ser incrível. Tipo o quê? Respondeu Marina. Léo Dias então disse. Marina, ontem a Anitta só voltou atrás porque eu disse que ia divulgar isso. Você quer ver? Quero, respondeu ela. Ok, por favor, entre nós. Léo Dias então enviou vários prints que parecem ser de conversas do Léo com a Anitta. Os possíveis áudios que ele teria enviado para a Marina Barbosa teria sido esses. Ouça um pessoal. Vai tomar no cu, não falar para ninguém que foi eu que te falei não, que eu jurava porque eu já sabia disso. Ah não, gente, não quero ser responsável. Não, é porque eu tinha, porque tipo assim, a fofoca estava rolando, né, um monte de gente falando. Falei, gente, que loucura o Léo ainda não ter dado isso. Aí falaram, ah não, é porque parece que ela dá um dinheiro para ele. Eu falei, gente, eu acho isso meio estranho. Eu não acredito que seja verdade. Não, aí eu te perguntei, entendeu? Agora cadê o livro, hein, que você falou que ia me mandar a cesta? Não, seu louco. Com quem foi a traição? Léo Dias, então, após contar tudo para Marina Rui Barbosa, usou seu stories e disse que Anitta o ameaçava para que ele pegasse no pé da Bruna Marquezine. Vejam um momento. Daí vocês entendem os meus ataques a Bruna Marquezine, entenderam? Porque era a pressão da Anitta. A Anitta me chantageava para que eu atacasse a Bruna Marquezine, tá? E como eu disse, ela que revelou as duas separações da Bruna Marquezine com o Neymar, tá? Que mais... No seu Twitter, Léo Dias está escrevendo várias coisas envolvendo a Anitta. Inclusive, dizendo que Anitta não gosta da Ivete Sangalo, pois Ivete teria tratado mal a família de Anitta. Mas e aí? O que vocês estão achando desse barraco todo? Quem você acha que está falando a verdade? E de que lado você está? Comente aí embaixo com sua opinião, tá bom? Não se esqueça de deixar o gostei no vídeo e se inscrever no canal. Nós ficamos por aqui e até a próxima. Valeu e fui! Tchau, tchau! Obrigado.